E apareceu o rosto de uma jovem morena, magra, o olhar apavorado. E a porta foi escancarada e apareciam dois homens, cada um com uma pistola enorme. Nos colocaram dentro de uma sala, semi-escurecida. Parecia que eu era mais um uruguaio ali dentro. Porque quando eu falei em português pela primeira vez, opa, o que você está vendo? Nós somos jornalistas da Revista Verde. Eu percebi uma certa hesitação. E o suposto chefe da operação, quando ele voltou, ele voltou mais amável. Aí ele disse, não, esse é o problema de estrangeiro ilegal no país, contrapanda, essas coisas, vocês entendem. Volvemos outra vez a la delegacia de policia, pero pasam as horas e finalmente volvemos a Uruguai.